Música Nosso telespectador adora decoração, mas também adora gastronomia. Sempre que tivemos quadro gastronômico no programa, fez o maior sucesso. Não poderíamos trazer ninguém melhor do que a Beth Tiani para compartilhar um pouco conosco esse prazer que o nosso telespectador tem por uma boa refeição, né? E naturalmente bem preparada e com dicas sempre muito interessantes. Beth, é um prazer imenso estar com você no nosso caso do estilo design. Olha, Cláudio, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu me senti assim muito lisonjeada porque é uma oportunidade de a gente mostrar assim uma cozinha bacana para as pessoas, uma cozinha mais caseira, não é? Você vê, ele está aqui na minha casa. E eu acho que hoje em dia a gente gosta dessas cozinhas mais, essas comidas mais práticas. E por isso que é uma cozinha realmente que vocês vão ter oportunidade de ver ao longo do programa. Fácil de fazer. As receitas vão ser fáceis de fazer. Nada muito complicado. Porque você vê, ninguém tem muito tempo, como eu já falei antes, não é? As pessoas trabalham, as mulheres trabalham. São mulheres executivas, mulheres médicas, mulheres, enfim, né? E a gente gosta também de chegar e ter esse lado, vivenciar esse lado gostoso das mães, das avós, de cozinhar para o marido, cozinhar para o namorado, enfim. Ah, mas olha que tem um público masculino que hoje... É, hoje temos os nossos homens, os nossos homens gourmets também, que realmente eles estão com tudo no mercado, né? Adoram, pegam a receita. Tem muita facilidade, tem homens que cozinham melhor que as mulheres. Bom, aí eu já não sei dizer... Alguns homens cozinham melhor que mulheres. Tem muito chefe, né? Porque cozinha é muito pesado, viu, Cláudia? A cozinha em si, se for uma cozinha de hotel, uma cozinha realmente assim, é muito pesado. É um serviço realmente para homem. Agora aqui a gente faz uma coisinha, uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. Espero, assim, dar o melhor de mim para os seus telespectadores, que também agora você um pouquinho... Vou dividir com o Cláudio um pouquinho, né? E eu acho que a gente vai fazer uma parceria bacana. É, isso vai ser um prazer imenso, eu tenho certeza, né? Bom, certamente alguns dos nossos telespectadores lembram do seu programa, Feijão e Caviar, não é? E nós achamos conveniente manter esse mesmo título para o nosso bloco gastronômico com a Beth Téane. É, Feijão e Caviar foi um programa antigo, né? Que eu fiquei uns três anos no ar e eu acho que foi muito proveitoso para mim também, né? A gente criou muita experiência e foi muito divertido, conheci muito as pessoas. A gente cresce muito, não só na cozinha, como a gente também cresce muito com as pessoas, enfim, né? É uma troca bacana. E espero ter agora de novo, né? Repaginado, né? Uma coisa mais, né? Agora já sou avó, já estou mais madura. Pois é, mudanças de vida. Mudanças de vida, né? Certamente vai trazer. A ideia da Beth, inclusive, não é só trazer a alta gastronomia, né? Mas essa cozinha mais dia a dia. Tem o seu toque de substituição. Claro. Imagina, a gente quer fazer uma cozinha mais caseira, uma cozinha mais prática, né? Mais intimista. Mas ela vai estar sempre acrescentando informações, um pouquinho de história. Isso, sem dúvida nenhuma, acrescenta, né? Cultura é sempre extremamente positiva, né? É importante para as nossas vidas, para o nosso estilo de vida, né? Certamente. É que eu sou formada em história e eu acho que a história da alimentação tem muito a ver também. Eu gosto muito de história. Então eu sempre vou fazer um link com a comida e com a história daquilo lá. Para a gente poder realmente... Muitas coisas também eu desconheço, né? Então também nós vamos aprender juntos. Legal. Curiosidades, né? Muitas vezes a gente adora um prato, né? Não tem muita referência. Claro. E aí descobre que de certa maneira talvez tenha realmente alguma coisa a ver até com um passado, alguma vivência que a gente teve. Anterior, alguma coisa assim. De família mesmo. De família. Alguma relação. Resgatar as receitas das nossas avós, valorizar os nossos antepassados, não é? É muito bacana isso. Bom, a Beth, na verdade, está vindo esse espaço, né? É uma coisa muito intimista. É a ideia mesmo, quase mesmo que estivéssemos em casa. Isso, em casa mesmo. Trazendo essa... abrindo as portas. A ideia é que as pessoas que estejam nos assistindo também brinquem um pouco com esse conceito. Claro, claro. Afinal de contas, as nossas casas ficam bonitas. Lógico. Para receber os amigos, receber a família, compartilhar. E tudo a gente se reúne em volta de uma boa mesa, não é? Bom, hoje em dia nas cozinhas também, né? É, nas cozinhas. Nas cozinhas gourmetas, claro. Nas terraços, né? Nas terraços. Tudo em volta de uma boa comida. Perfeito. Beth Tene, feijão e caviar. Daqui para frente, também no nosso Casa Estilo Design. Prazer imenso. Obrigada, Cláudia. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ser uma parceria deliciosa. Eu também. Obrigado. Estilo, se tem ou não. Das Marias. Uma questão de estilo. Uma boca saudável, um sorriso gostoso. Não tem quem não goste. Não tem. Uma boca saudável, um sorriso gostoso. T капitação. Não tem quem goste. LUSTRI CENTER Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos, telefone 3224-7129 LUSTRI CENTER URBANS, looks descolados para homens alternados. URBANS, Shopping Pátio Iporanga, Santos CENTER ANTES CENTER Galeria do Vinho Galeria do Vinho by Sávio Soares Selections A melhor seleção de vinhos artesanais Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis Galeria do Vinho